Salve moçada, tudo bem? Meu nome é Fabiano Salles, eu estou aqui participando do desafio de 100 dicas para o INSS, contribuindo com dicas de língua portuguesa. Neste vídeo, a gente vai ver o emprego de palavras e expressões. Bom, expressões constantemente cobradas pelo CESP são aquelas acerca de, cerca de ou acerca de. Como fazer a diferenciação? A diferenciação vai ocorrer na escrita, na estrutura frasal em que a gente vai analisar. Vamos na tela comigo. A expressão acerca de, em que o A está junto, significa a respeito de quanto há sobre. É o assunto sobre o qual se fala, sobre o qual se conversa. Por exemplo, conversamos acerca de namoro. Então, o assunto abordado durante a conversa foi o namoro. Ou seja, conversamos sobre namoro, a respeito de namoro. Nesse caso, a expressão acerca de é grafada junto. O acerca, espaço, a preposição de. Então, nesse caso, a gente tem a respeito de, sobre. A banca costuma cobrar-se a diferenciação em relação a outras expressões. Olha comigo na tela. Cerca de, que significa perto de, aproximadamente, ou próximo de, com ideia de distância. Por exemplo, jogamos cerca de três horas. Jogamos, nesse contexto aqui, parece o que? Aproximadamente três horas. O tempo em que nós jogamos aquela determinada partida, enfim. Ok? Então, vejam que a expressão é cerca de, e não mais acerca de. Outro exemplo. Estamos a cerca de 20 quilômetros de casa. Bom, alguns gramáticos admitem a grafia, o emprego do A, antes do cerca de, separado nesse caso. Mas o mais habitual em prova é aparecer somente a expressão cerca de, a locução prepositiva, ok? Então, estamos cerca de 20 quilômetros de casa, ou seja, próximo de casa. Então, vejam mais uma acepção que podemos fazer uma diferenciação entre acerca de junto, cerca de, e a outra que a gente vai ver agora é acerca de com H. Olha aí comigo. Acerca de com H. Quanto significa a quantidade aproximada ou tempo decorrido? Esse H, em alguns contextos, indica tempo decorrido, pretérito, passado. Olhem os exemplos. Há cerca de 100 pessoas na fila, ou seja, existe uma quantidade aproximada de 100 pessoas na fila. Não quer dizer que há exatamente 100, e sim perto de 100 pessoas. Outro exemplo. Descobriram o Brasil há cerca de 500 anos, ou seja, é um tempo decorrido, um tempo pretérito, é um tempo passado. Então, a gente vai empregar o quê? Com o verbo haver. Nesse caso aqui, ele vai aparecer com a forma A, ok? Então, vamos ver, então, uma questão cobrada pelo SESP. Olha aí. Criada em 1983 pela doutora Zilda Arndt, a pastoral da criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de até 6 anos de idade e 80 mil gestantes. Com base no fragmento acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de, que significa quantidade aproximada, tá? Por acerca de. Não, nesse caso aqui, acerca de, a gente viu que significa o quê? Sobre, a respeito de. E, então, se eu fizer a substituição, eu vou mudar o quê? O sentido do texto. Então, gabarito está o quê? Está errado, como vocês veem aí na tela. Valeu, galera! E peço para que vocês curtam o vídeo, caso tenham gostado, façam comentários, se inscrevam também no canal do Estratégia aqui no YouTube. E para acessar o curso, cliquem no i que aparece aqui ao lado. Falou? Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri